Que Deus abençoe o seu dia, nós estamos no segundo dia da nossa série, Sete Dias, para você voltar a sonhar. Sete dias para voltar a sonhar. Vamos orar pelo dia de hoje, ó Poderoso Deus, vem Senhor e abençoa esse dia. Abençoa as palavras, Senhor, e nos dê discernimento dessa mensagem. Eu te peço, em nome de Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão, seus sonhos estão frustrados? Jó 42, 2, sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Olha, nenhum dos planos que Deus tem para a nossa vida podem ser frustrados. Veja que Jó, do versículo 1 até o versículo, capítulo 1 até o capítulo 42, Jó conta o que perde, murmura, reclama. Mas no versículo 42, capítulo 42, versículo 2, ele diz que ele sabe, eu sei que podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos possam ser frustrados. Por isso que nós devemos compreender e buscar estar no centro da vontade de Deus. Porque se é plano de Deus, o plano de Deus não será frustrado. Os sonhos de Deus para as nossas vidas nunca podem ser frustrados. Pois Ele é quem sonha e quem os realiza. Nós podemos ter os nossos próprios sonhos. Deus nos dá a liberdade de sonhar. E como é bom isso, né? Todavia, nós precisamos trazer cativos nossos sonhos ao padrão que a palavra nos ensina. Porém, uma das coisas importantes que eu e você precisa fazer e brindar é o seu coração. Contra as investidas do Satanás, entendemos que as artimanhas dele é plantar sonhos que irão trazer prejuízo e morte em sua vida. Veja bem o que diz Salomão. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. É porque é um caminho que às vezes vai parecer uma impressão correta, mas não são os planos de Deus. Não são os sonhos que Deus tem para nós. O discernimento dos sonhos é fundamental para a nossa vida, ao passo que temos uma direção dada por Deus para estes sonhos. Deus não se compromete com sonhos fora do padrão que ele mesmo determinou através da sua palavra. É certo que também temos sonhos que vêm do nosso próprio coração e estão abertos no padrão bíblico, mas que Deus quer que realizemos. Exemplo, é o rei Davi, que tinha sonho de construir o templo. Davi vai dizer que depois que ele ganha todas as batalhas e vira rei, ele entende que ali tinha a arca da aliança, ela ficava numa tenda e ele não achava justo o Deus, o Criador está ali. Ele diz, não, não, eu tenho que fazer um tempo, eu tenho que fazer um local para a morada de Deus. E ele chega, ele começa a buscar, mas aí Davi foi advertido através de Deus. E Deus não o permitiu, está em 1 Reis 8, 17, 19. Deus diz para ele, olha, você pode planejar, você pode fazer tudo, mas a construção não será a sua. Olha, meu amigo, minha amiga, os sonhos estão frustrados, estão frustrados os teus sonhos? Eu te convido a colocar os seus sonhos alinhados aos sonhos de Deus para a sua vida, pois a vontade de Deus é perfeita e ela não frustrará jamais. A vontade de Deus é perfeita e ela não vai frustrar. Veja aqui, olha a passagem de Davi 8, 17, 19. Também Davi, meu, 1 Reis 8, 17, 19. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa, nome do Senhor. O Deus de Israel, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, isso é Salomão falando. Já que desejaste edificar uma casa, o meu nome, bem fizeste em eu, em, o resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás casas, porém teu filho que descerá de ti, ele edificará a casa. Você veja que Davi procura tudo, procura todo o matimento, todo o material necessário. Mas era um sonho que ele fez, que ele tinha e foi concretizado pelo rei Salomão. Então vamos orar pelo dia de hoje, ó poderoso Deus. Vem Senhor, desperta dentro de cada um aqueles sonhos que estão perdidos, mas além de tudo, Senhor. Que nós estejamos no centro da tua vontade para fazer conforme o Senhor determinou. Dentro do nosso coração, dentro do centro da tua vontade. Senhor, visita cada irmão, cada irmã, cada um que está participando conosco desta série, neste momento. E derrama do teu anção, do teu poder, da tua graça e da tua misericórdia. A Deus eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus por isso. E graças a Deus. E graças a Deus.